Foram mostrados, assim, pelo menos uns 40 Assassin's Creed, e a gente quer falar um pouco sobre eles, porque ficou confuso. Muita gente ficou confusa. Tipo, como assim, tem agora um Assassin's Creed clássico, e dois que vão ser RPG, e um que vai ser bobaio, e outro que vai ser não sei lá o que. As datas aí é que elas são importantes de ter em mente. Então, assim, o primeiro que eles anunciaram, na verdade eu não sei se é o primeiro, porque eu não vi o evento, eu só vi os três depois, desculpa. Foi o Assassin's Creed Mirage, que é o que a gente tinha falado aqui no Vertis passado, que tinha vazado, e aí eventualmente a Ubisoft confirmou, falou que ia ter mais informações no evento e tudo mais. Esse Assassin's Creed é aquele que vai ser um retorno a tempos de outrora da franquia, né? Referenciando mais os jogos ali do 1 até o Syndicate e tal. E a gente teve, nesse caso, um 3DCG. Não vimos o gameplay, depois eles soltaram algumas imagens, e eu achei meio triste que o trailer CG é todo colorido, né? Ele é propositalmente muito colorido, muito bonito, assim. E o que eles mostraram de screenshot eu achei meio, né? Sem corra, assim, aquela coisa bem Assassin's Creed mais antigo mesmo. Então eles voltaram bem. Eu queria dizer que eles fizeram bem o trabalho deles. É, o trailer, é um bom trailer CG. Assim, a Ubisoft costumava fazer os melhores trailers de Assassin's Creed, né? Tipo, eram trailers extremamente empolgantes. Então, era aí que eu queria chegar, porque eles não fazem trailer CG há muito tempo para Assassin's Creed. Faz muito tempo que eles não fazem. É, não que eu me lembro. Só que na época do 1 ao 3, principalmente até o Revelations, eu acho, era muito icônico os trailers do CG do Assassin's Creed. E eram muito bons também, trailers para a época. Ah, o pessoal ficava louco, teorizando. Então, eu ficava pra caralho. É, a gente que não acompanha mais, que teve trailer CG em todos. Ok. Assim, então tá bom. Mas a parada é que... Mas isso é clássico. Esse trailer passa muito a vibe dos primeiros mesmo. Tanto que uma coisa que... Quando estavam os boatos, né? Que, ah, vai ser em Bagdá e tal, da época, eu pensei... Será que eles vão arrancar o dedo? Porque eles meio que jogaram isso fora, a ideia de arrancar o dedo. Será que agora que eles estão indo para uma época semelhante, estão tentando voltar às origens, será que eles vão pegar a parada de cortar o dedo? No trailer, ele mostra cortando o dedo. É, porque no... Mas eu acho que no... No Origins, tem. No Origins, corta o dedo. Corta também? Eles explicam por que começou a cortar, por que virou uma tradição. E no Brotherhood, eles explicam por que deixou de ser uma tradição. É, no 2 já não corta. É, no 2, né? Eu acho que é melhor. O Da Vinci arruma o negócio. Eu tenho memórias de cortar o dedo em outro Assassin's Creed também. Desses recentes, sei lá. Ou o Odyssey ou o Valhalla. É, então, porque o lance do Valhalla é o seguinte. Quem é esse boneco aí? É o Bassin, né? Esse Bassin, ele é um personagem do Valhalla. E ele aparece no Valhalla com o dedo cortado. E essa história vai se passar, tipo, 20 anos antes. E aí você vai ver o link dele. Ele é o personagem... Você jogou o Valhalla? Não. Ele aparece bem no comecinho, se eu não me engano. É, tipo, ele quem introduz a Ordem dos Assassinos pro personagem principal. Que não é a Ordem dos Assassinos ainda, né? São os Hidden Ones ainda, né? Isso. Que é o jeito que eles inventaram de ter mais coisa antes do primeiro assassino que eles anunciaram, né? Que é o Ordem. Que é... Que aí fala assim, ah, não, os assassinos... É, os ocultos, né? Os assassinos começaram aqui mesmo, mas antes tinha um outro grupo que é os pré-assassinos que são entre os ocultos, né? Tem os proto-assassinos e os proto-templários. Exato, basicamente é isso. E aí vai contar a história dele e vai contar a história de como, aparentemente, né? Porque isso aí é século... Eles falam que é século IX, se eu não me engano. E os assassinos é século X, século XI, uma coisa assim. Que o Assassin's Creed I acho que é século XI, né? Então vai meio que contar um pouco do fim dessa era dos Hidden Ones, dos ocultos, e como que se torna de verdade os assassinos, né? Ou alguma coisa próxima a isso, não sei. Mas uma coisa interessante que a gente já tinha falado nos leaks da semana passada é que vai ser um jogo que não é um jogo infinito de 667 horas, né? Ele é até 50 dólares. Exato. Ele é mais barato do que o padrão de 70 dólares atual, né? E vai ser um jogo mais curto, graças a Deus. Eu gosto, eu gosto. Dá até uma animada, né? Uma vontade de jogar. Dá um pouco mais de vontade de jogar, de fato. Eu fiquei, o que eu queria dizer é, o trailer passa muito vibe do Assassin's Creed clássico, de fato, e ele ser menor, ele ser a pegada mais clássica. Se esconder na multidão. Porque o trailer é muito isso de bobinha de fumaça, faquinha no baço dos outros. Sim. É tipo, termina o trailer com ele assassinando um alvo. É tipo, nossa, muita vibe dos clássicos, né? Tem a peninha, né? Pra pegar o sangue na peninha. Sim, e eu confesso que deu aquela coceirinha pra jogar o 2 de novo. Mas eu vou acabar esperando esse que, não sei, agora deu vontade. Vai ter arco? Provavelmente não. Talvez como uma coisa mais endgame, mas eles disseram que eles querem voltar pra parada bem pessoal mesmo, assim, bem de curta distância. Exato. É, disseram, vai se passar antes do Valhalla, exato. Que é a história de origem desse personagem, né? Que no Valhalla ele já é um assassino, né? Um Hidden One formado, né? E aqui vai mostrar as origens dele. Tanto que nesse trailer CG mostra uma origem bem parecida com o do Ezio, assim, né? Que, ah, é um arruaceiro e tal. E aí ele é criado, né? Ele é ensinado pelos assassinos e entra na ordem deles e tal. Então tem que ver como que vai ser isso daí. Uma coisa que eles falaram também, né? Em uma entrevista que eu vi, é que eles estão dividindo essas scripts em períodos, né? Então, assim, o período 1 é do 1 até o Syndicate. O período 2 são os 3, né? O Origins, o Odyssey e o Valhalla. E esse jogo vai marcar o fim desse período 2, fazendo uma homenagem ao período 1. Porque os próximos jogos depois desse vão ser já período 3. Vai ser outra coisa. Que vai ser metaverso. Alguma coisa assim. E esse jogo tá sendo desenvolvido pelo Ubisoft Bordeaux, que é um estúdio recente. Que, tipo, pra quem não sabe, esse projeto começou como um DLC do Valhalla, né? Esse estúdio começou com o Assassin's Creed fazendo DLC pro Assassin's Creed Valhalla. E aí o projeto cresceu e virou meio que um projeto próprio, né? Então, meio que o primeiro projeto que eles estão liderando. E aí nós temos alguns outros anúncios que eles fizeram. Calma, antes, tá muita gente no chat falando... E o demônio? Fala do demônio! Porque no final do trailer aparece um... Ah, tá. Eu, particularmente, gosto muito quando o Assassin's Creed bota magia e coisa mágica e criatura. Mas tem gente que não curte muito. É assim, tem magia desde o primeiro. Desde o primeiro tem. Mas hoje em dia é muito mais, viu? É, porque, tipo, hoje em dia tem você enfrentando criaturas mitológicas e tal. Mitológicas, ciclopes. E o que deu a entender nesse trailer é que aquele demônio lá, que é um Jim, né? Dessa mitologia aí. Ele vai aparecer nessas cenas daquele mundo do assassinato ali, né? Que é quando ele assassinava e ele ia pra um mundinho onde fazia o discurso final ali, as últimas palavras e tal. E aí esse Jim vai aparecer nesse lugar e aí vai ter alguma relação com a história do Bastinho. O pessoal tá falando que tem a ver com o Valhalla, inclusive. Tá, então, tá aí, ó. É, realmente, o Guilte falou. Antes eram os deuses alienígenas mais vagos. Hoje em dia é alienígena na tua cara. É, porque, tipo, eles usam aquela parada... Ah, é uma simulação, né? A gente pode dizer que é um, né? Uma representação, não sei. Não, não. Eles falam que hoje, tipo, ó, eu sei. Não, realmente tinha essa criatura aqui. Essa quimera gigantesca aqui. Que eu lembro que no... No Origin ainda dá uma escondidinha. É a partir do Odyssey que eles escancaram a porta. É porque no Origin é isso, né? Tipo, ah, você vai enfrentar uma cobra gigante. Mas é tipo uma simulação, né? É tipo uma simulação. É, é. Bom, eu... O que bizarro é que me deu mais vontade, Xixi, de jogar o Odyssey e o Valhalla. O Odyssey é o meu favorito. Eu tenho essa vontade toda vez que aparece os 3 por 60 dólares ao mesmo... Tipo, os 3 Assassin's Creed por 60 dólares. Você pensa, cara, é mil horas de jogo aqui, 60 dólares. Mas eu acho que tem todos no Game Pass. No Game Pass tem? É, porque o Game Pass não tem tudo da Ubisoft agora, é um negocinho. Não faço ideia. Eu sei que no Plus Plus, na PSN Plus Plus, na Plus Extra, tem alguns. Não tem todos. Ah, não. Eu acho que eu tô confundindo com a Plus Extra. É, no Extra... Na Plus Extra tem o Valhalla só. É. E os clássicos, a trilogia do Ezio tem também. No Game Pass tem o Origins. Porque assim, é foda, né? Mas eu tenho todos. É uma franquia que, né, quando você descreve ela assim, ela é muito interessante, né? Que é tipo, época, períodos históricos diferentes, tem o quê de sci-fi e essa coisa da recriação dos ambientes e tudo mais. Uma história de conspiração. Você fala, caralho, não tem como ser ruim, né? Aí você joga assim, esses modernos não é uma preguiça. Então, o Odyssey é o meu favorito, mas ele demorou, sem sacanagem, umas 20 horas pra enganar a história. Sim. É, mas bem, vamos falar dos outros aqui, senão... Porque é muita coisa, olha só. Antes de chegar no Infinity, outras coisas menores que eles anunciaram. Eles anunciaram essa Screed Jade, que esse vai ser um jogo de celular mobile, que eles chamam de AAA RPG. Que é... O que a gente imagina é que vai ser... Eles não disseram, não confirmaram, mas a gente imagina que vai ser desenvolvido em parceria com a Tencent e que vai ser um Genshin Impact do Assassin's Creed. Vai ser free-to-play, RPG de Assassin's Creed, explorar o mundo gigante com eventos, né? E o mundo vai sendo aberto, expandido e aquela coisa toda. Fiquei triste agora, porque o Jade vai se passar na China Imperial, né? China Imperial. Antes de Cristo? Isso. Acho que é a história mais antiga, não é? Ou Orgins de quando? O Orgins é bem antigo, é antes de Cristo também. O Orgins é antes de Cristo, mas não é tão assim, porque o Egito já tá dominado pelos romanos, né? É bem tardio no Egito, assim. É. Mas... Então, vai ser um Genshin Impact-like. O Odyssey é dois mil antes de Cristo. Ok. Então o Odyssey é bem mais velho do que o Origins. Ok. O Origins termina em 46 a.C. e o Odyssey é dois mil antes de Cristo. Ah, o Odyssey é antes do Origins, né? Eu tinha esquecido disso. Porque o Odyssey é grego, né? É que você fala Origins, entendeu? É que eu lembro de ter ficado puto com isso na época, mas esqueci, é verdade. O Odyssey é dois mil antes antes. Cara, ok, ok. Esquece tudo o que eu falei. Mas bem... Jade vai ser esse da China Imperial, RPG de celular. E eles também estão fazendo um outro jogo de celular com parceria com a Netflix, que esse a gente não sabe quase nada, mas imagina-se que vai ser pra fazer um par ali com a série da Netflix de Assassin's Creed que tá sendo produzida no momento. E esse vai ser exclusivo do aplicativo da Netflix, aquela coisa toda lá, né? Não do aplicativo da Netflix, mas da conta Netflix, né? E esse é o Jade. Não. Pô, é muito Assassin's Creed, desculpa. Tem o Jade, que tá sendo desenvolvido com a Tencent, China antiga. Tem um outro Assassin's Creed celular em parceria com a Netflix, que a gente não sabe quase nada. E que esse vai ser Netflix só. A gente não sabe muito... E também celular. É, e que provavelmente vai ter relação com a série da Netflix que tá sendo desenvolvida. Ah! E aí nós temos o Assassin's Creed Infinity. O que é o Assassin's Creed Infinity? Assassin's Creed Infinity é um hub. É uma plataforma de Assassin's Creed. É uma executável, vamos dizer assim, né? Que você vai abrir ali. E dentro dessa plataforma você vai ter acesso aos conteúdos novos de Assassin's Creed que vão ser lançados. Então essa é a verdadeira fase 3 do Assassin's Creed. É, vai começar aqui, exato. É, e vale dizer que o Assassin's Creed Mirage, ele é de 2023, né? Eu achava que ele ia ser lançado em 2022 ainda, pra o Infinity ser em 2023, mas não. O que imagina-se é que o Infinity comece a ser lançado só em 2024, né? É, o Mirage é do ano que vem. É, o Mirage é do ano que vem. É, o Infinity então vai ser esse hub, essa plataforma de Assassin's Creed, você vai ter acesso aos novos conteúdos. E agora que eles mostraram alguns desses conteúdos, a gente tem uma noção melhor do que que pode ser. Porque uma das minhas dúvidas, quando eles estavam falando disso em termos de rumores, né? Dessa plataforma Assassin's Creed Infinity, que ia ter vários Assassin's Creed lá dentro, várias épocas diferentes pra você acessar. Você pensava, ah, vão ser só mundos novos pra você explorar? É, você vai ter tipo, vai ser um jogo com vários mundos e vai ser expandido ao longo desses mundos e coisas do tipo? E não, vão ser jogos separados. Né, vão ser lançados, não necessariamente juntos inclusive, né? Porque muitos dos rumores falavam isso, né? Que, ah, eles vão lançar e vão ter tipo, dois ambientes já pra você jogar. E não, vão ser jogos separados. Vai ser como é o Origins, o Odyssey e tudo mais. Lança um, alguns anos depois lança outro, né? Mas vai ficar tudo concentrado nesse executável por algum motivo. Porque a ideia é que esses jogos, eles vão durar ainda mais agora, né? Porque, que nem, eles estavam experimentando isso com o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Que é, por exemplo, quando o Valhalla tinha lançado, ainda tava lançando DLC pro Odyssey. Né, tipo, teve DLC. Tinha acabado, tinha acabado de lançar a última parte. Mas recentemente, não tem tão tempo assim que lançou um puta DLC gigante, né? Pro Valhalla? Não, pro Odyssey. Pro Odyssey? É. Ou então lançou coisa com o personagem do Odyssey no Valhalla. Isso, é, foi isso. Foi isso, foi isso. É, mas enfim. Tipo, né, eles estavam coexistindo ainda, né? E agora eles vão fazer isso mais ainda, né? Então os jogos, eles vão coexistir. Eles vão continuar sendo atualizados, mesmo quando lançarem novos jogos. E a forma como eles estão fazendo isso, é que esses jogos, pelo menos os dois que eles anunciaram, parecem que eles vão ser bem diferentes entre si. Ou pelo menos, né, a ideia inicial é essa. Por quê? Talvez a primeira coisa que lance, de fato, pra esse hub, pro Assassin's Creed Infinity, é o que eles estão chamando de Assassin's Creed Invictus, que vai ser um multiplayer free-to-play, né? Na vibe dos Assassin's Creed free-to-play... Free-to-play. Na vibe dos Assassin's Creed multiplayer que você tinha a partir do Brotherhood, né? Aquela coisa que era bem a gameplay de Assassin's Creed, de stealth, de imitar NPC e de assassinar na encolhida, né? Among Us. É, uma coisa meio Among Us, assim. Era legal, hein? Eu gostava, pelo menos, do Brotherhood, joguei bastante. Sim, era bem diferente pra época, só que, dessa vez, produzido pra uma escala que eles pretendem, pelo visto, fazer uma coisa competitiva séria, né? Porque... Ah, e tudo é esporte hoje em dia. Tá... estão trazendo talentos aí do pessoal do For Honor e do Rainbow Six Siege, né? E, né, vai ser free-to-play. Então, eu acho que a ideia do hub é isso, é você acessa esse hub e aí, lá dentro, você tem... vai ter coisas free-to-play pra você jogar, né? Esse Invictus é um exemplo. Enquanto você é bombardeado por propaganda das coisas pagas, né? Ah, entendi. Então, as coisas pagas pro Infinity que foram anunciadas, meio que sem data ainda, mas a gente imagina que a partir de 2024 ou até 2025, é... Codenome Red, essa aqui a gente tem o... Esse é o Assassin's Creed Infinity Premium, esse Codenome Red. É, é um jogo que vai estar no Assassin's Creed Infinity, entendeu? No hub. É, Assassin's Creed... O Codenome Red é um Assassin's Creed que vai se passar no Japão feudal. E você, aparentemente, vai jogar com ninja, que eles falam de shinobi ou alguma coisa assim. E eu me pergunto, por que demorou tanto pra ter um Assassin's Creed ninja? Medo, eles tinham medo. É porque parece uma temática que já é um ninja, né? Esse jogo, ele tá sendo desenvolvido pelo pessoal da Ubisoft Quebec, que é o pessoal do Assassin's Creed Odyssey, inclusive é o mesmo diretor do Odyssey, né? Tipo, o estúdio do Odyssey, o Ubisoft Quebec, eles lançaram aquele... Eu sempre lembro, Gods Among Us, mas não é. Como é que chama o jogo lá que você gosta? Immortal. Immortals Phoenix Rising. Mas que nome lixo. É. Caralho. Eles lançaram esse jogo, mas como um projeto menor, né? A equipe do Odyssey tava trabalhando no... Codename Red. Codename Red desde o lançamento do Odyssey, basicamente. E é o grande projeto deles aí, esse Assassin's Creed no Japão feudal, Assassin's Creed Ninja, né? E o que eles falam assim, é que esse jogo, de fato, vai começar a nova fase de Assassin's Creed. E eles falam de uma nova engine, novas ambições. Eles falam de um mundo que se transforma e que se desgasta, né? Tipo, tanto o mundo quanto o jogador, né? Suas coisas todas, suas roupinhas. Eu já tô desgastado e nem comecei a jogar. Suas armas e tudo mais, assim, vão evoluir com o mundo, digamos assim. E aí, vai ter mecânica de durabilidade, igual o Breath of the Wild, Suji. É. Maravilhoso. E eles falam de IA mais complexa, navegação pelo mundo mais complexa e tudo mais. É... E... É aquela ideia de ter um jogo que vai durar muitos e muitos anos. Ele vai lançar e continuar tendo atualizações e... Tipo, as sequências dele vão ser dentro dele mesmo, sabe? Vai continuar a história e vai ter múltiplos capítulos por vários e vários anos. Isso te deixa feliz, André? Não. Ok, tá bom. Não é que eu não, né? Eu gosto de um jogo que eu jogo e ele acaba, assim. É, pois é. Não é muito minha vibe. Mas eu entendo, tipo, eu consigo ver, total, assim, você... É... Gostar da ideia de um... Um jogo que você paga uma vez e você joga ele por anos, né? Por mais que vai ter Season Pass e você vai ter que pagar de novo, eventualmente, né? Vai ser menos do que um jogo inteiro de novo. Supostamente, né? A gente não sabe também qual que é a ideia por aí. É... E aí, o outro que eles anunciaram, que esse talvez tenha sido o que me deixou mais interessado de todos, é o codename Hexy. Que esse tá sendo desenvolvido pelo... É... É... Pela Ubisoft Montreal, né? Que, por muitos anos, aí foi a Ubisoft principal. Talvez ainda seja. E vai ser dirigido pelo Clint Hawking, né? Que é o cara do Far Cry 2, que dirige também o... O... Watch Dogs Legion, recentemente. É... E esse daí, ele... O teaser que tem dele é bem interessante porque mostra o logo dos assassinos. É... Feito de... Uma coisa meio bruxa de Blair, assim, né? E dá toda essa estética de... De bruxa, de magia, né? Porque depois mostra a... É... Rex é maldição, né? É... Então, Rex sem o E no final é maldição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas olha só. É... Eles... Eles têm essa estética de... É... De feitiçaria, né? Depois que tem o logo com um pentagrama em volta, com uns escritos, né? Naquele alfabeto dos magos, rúnicos, sei lá. É... E... Pessoas que se empolgam muito com as coisas de mistério da internet, elas fizeram uma análise desse... Desse trailer e descobriram alguns detalhes interessantes, né? Porque Rex, com o E no final, é bruxa em alemão. Hum... E aí, olhando esse alfabeto que tá escrito em volta do logo, né? Traduzindo essas runas pra letras do nosso alfabeto. Tem escritos em alemão também. Em volta do logo é aquele mote dos assassinos que é... Olha aqui, Esca Timpatti. Não, que é o... Trabalhamos nas sombras pra servir à luz, né? Servimos bem pra servir sempre. Servimos bem pra servir sempre. Tá escrito isso em alemão. E dentro do logo, né? Do pentagrama, tá escrito tipo... É... Mephisto protege a minha casa. Um negócio assim, sabe? Entra na minha casa. Que é o caseiro da região ali, o Mephisto. Isso. E aí, o pessoal tava falando, cara, isso aí é... Mephisto vingue minha casa. Vingue minha casa. É... Que o pessoal tava falando que é um jogo que vai se passar, provavelmente, durante a Caça às Bruxas, é... Na Alemanha, é... Pelo Império Romano, né? No século XVI, século... É... XVII? E... Pô, século XVII não é o Império Romano. É... Talvez seja seis e sete, então? Eu não sei. Eu acho que sim. É, mas... Bem, quando foi as inquisições também? É muita data. Muita data. Muita data. O século XVII é ontem, né? É. É... Enfim, o que importa é... Então... Pera, século XVI, Império Romano Germânico. Ah... Sacro Império Romano. Ok. E é século XVI mesmo. É século XVI. E o que me interessa bastante, assim, é essa temática de Caça às Bruxas, de... De feitiçaria, né? De... Sim. E uma coisa, tipo, se passando na Alemanha, né? Porque eu acho que até Caça às Bruxas, por exemplo, nos Estados Unidos, Salém, aquela coisa toda, é... Já é bem abordado, né? Por cultura pop, no geral. E... Você viu o que eles descobriram, André? Ai, meu Deus, lá vem. Não, não, não. E você joga sempre no presente, né? E você joga com uma menina no Twitter, que era a neta das bruxas. Eles caçaram. O quê? Eu não entendi a piada. A neta das bruxas, a menina do Twitter. Quinto, quinto... Rafa, é. A pessoa faz isso. Quem pegou, pegou. Caraca, eu não entendi nada. Neta das bruxas? Eu nunca vi o... Todo mundo no... No... Sei lá, a menina do Twitter posta uma foto e fala, eu sou o neto das bruxas que vocês não conseguiram matar. Nunca vi. Nossa, não faço isso. É isso que ele diz 10 anos atrás. Aí, a neta da... Não, não. É, porra. Enfim. Mas, assim, a temática me parece interessante. É, e... O que o... Esse... Esse projeto aí, dois principais do Infinity, a gente sabe muito pouco, né? É... Até que... Até essa parte de onde vai se tratar, a temática e tudo mais, eles deixaram pra... Pra comunidade descobrir. Mas... Parece que... Talvez seja o Assassin's Creed até brincando com outro gênero. Que eles falam que vai ser um jogo com uma progressão diferente, uma temática diferente. Então, talvez brinque um pouco com terror, ou uma... Só a temática seja terror e o jogo seja parecido com Assassin's Creed ainda. Ai, é muitas esperanças e eu não sei se... Se eu quero ter essas esperanças. É Assassin's Creed, não tem esperança nenhuma. Então, exato. Porque é Assassin's Creed, mas, porra, seria... Essa... Essa... A... Esses dois... Miliê do... Tanto do Red quanto do Rex são tão bacanas. É. Sabe? Dá pra ser tanta coisa legal aí. E o conceito de Assassin's Creed é muito legal. Sim. Pera que é da Ubisoft, né? É. E é interessante que, tipo, a gente ficou um tempo aí com Assassin's Creed mais devagarzinho, né? Com menos lançamento do que a gente costumava ter há uns bons anos atrás. Pra preparar que vai vir Assassin's Creed pra caralho, né? Ah, então, mas assim... Ah, mas esse Rex vai lançar em 2027 só. É, esse Rex vai demorar. Mas o lance também é que quando anunciaram Assassin's Creed Infinity a gente ficava Caralho, mas eles vão colocar um hub onde vai ter três Assassin's Creed iguais pra coexistir? Tipo, eles vão canibalizar o próprio negócio deles? E... Essa ideia, né? Pelo menos, ou essa esperança, talvez, que seja talvez só uma esperança dos jogos serem tão diferentes... É, diferente o suficiente entre si pra que você não sinta que você tá jogando a mesma coisa múltiplas vezes. É... Me... Me parece fazer sentido, né? Dentro dessa ideia deles. Desculpa, eu queria fazer barulho de água. É... É, então, o Amsterdam falou, disseram que os jogos podem abordar outros gêneros, que é o que parece, né? Pelo menos, do que eles disseram e do pouco que eles mostraram desse Hexen, que talvez seja um outro tipo de jogo mesmo. Seja um jeito de um jogo não canibalizar o outro, mas eu também acho que vai ter um tempo legal entre um jogo e outro. É, eu não sei se eles voltam pro anual, até porque eles vão continuar lançando, né? Conteúdo pro jogo, então não é como se eles precisam mais de lançamentos anuais pra continuar mantendo a série em relevância e rendendo. Mas eu acho que também é um momento esgota, né? Claro, então é, eu acho que eles vão esperar 10 anos entre cada lançamento, mas não precisa ser anual, né? Nunca precisou, né? Mas... Ah, né? Pros investidores, precisou. E a única coisa triste disso tudo é que é da Ubisoft e é sempre bom lembrar que muitas das pessoas acusadas, né? De assédios de diversos tipos dentro da Ubisoft. De abusos? Abusos de todos os tipos. Elas, algumas foram demitidas, outras continuam lá. Em cargo de liderança. Em cargo de liderança. Foram, 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 botou lá de ladinho e falou, ó, fica aí quietinho, ninguém nem vai perceber. Inclusive, um dos produtores de Assassin's Creed da Ubisoft Quebec, que tá trabalhando no codinome Red, foi um dos acusados, que é o Marc Alexis Colt, ou Cotê, não sei, que, né? Ele não foi acusado de assédio sexual, mas de um ambiente de trabalho tóxico, de bullying e outras coisas. E ele tá lá, né? Ainda em um cargo de liderança dentro da Ubisoft Quebec o, 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 o Yves Guillermo, ele se manifestou recentemente, dizendo que, tamo consertando tudo, gente, tá tudo ficando ótimo. Não, o que mais me irritou no que ele falou foi, então, as pessoas queriam que eu saísse, né? Mas não, eu fiquei pra eu consertar. Isso. Ah, mas pau no socorro, né? Mas é, as pessoas queriam consertar você. É. É, bom, o Yves em si, ele não foi acusado de nada, né? Mas é... Mas todo mundo é a patota dele, né? É difícil de imaginar, né? Como essas coisas vêm de baixo pra cima, de cima pra baixo, né? É difícil imaginar que ele nunca ficou sabendo de nada.